A taça é nossa, é o que Gustavo Cuejar do Aulilau tá comentando sobre a decisão. A gente não sabe o nosso adversário justamente por isso aqui, ó. Tivemos que trocar de pet antes de vir pro Aulilau e tá literalmente tudo bugado. Vários times aí que não tem sequer o nome, mas eu te digo uma parada. Hoje o bicho vai pegar aqui a nossa despedida do Aulilau e eu quero sim conquistar um título. Aí tá o time concentradaço então, ó, vestiário do Aulilau. Não apareceu o Sheik, tá só os jogadores mesmo e o foco em vencer, né, em conquistar esse título. Tá aí Gabigarra, tá aí Neymar Júnior, apareceu também Cristiano Ronaldo. Preparadaços, o adversário será o Alnars, cara. A Copa aqui tava bugada, então a gente conseguiu o Alnars, porém tá escrito Copa do Brasil. Ignora essa parada. É a última partida do Garra com a camisa do Aulilau. Ganhou grana, mano, ficou mais milionário do que ele tava. E agora a gente vai ter aí uma sequência pra decidir o nosso futuro. Inclusive hoje a gente vai ter que escolher o time. Se voltamos pro Brasil, se vamos pro futebol europeu. Vocês comentaram bastante aí no meu Instagram e também nos últimos vídeos. Já já a gente decide. Antes disso, bora buscar ao menos um título nesse clássicaço contra o robozão e pra levantar a taça da Copa do Brasil. Desce aí o botão do like, detona ele com vontade. Se inscreve se você é novo, ativa o sininho. Me siga no Instagram. Geração Gamer1, 2 e 3, meus canais aqui no YouTube. E me siga lá, mano, no Instagram, pros stories, pra aquela conversa, aquele papo que a gente tem e onde eu posto vários stories. Vocês me ajudam a decidir coisas da série, como foi aqui com o goleiro Garra. Vocês me ajudaram demais. Autores do árbitro, bola rolando. Terceiro uniforme do Al-Ilau é lindo demais, velho. Na moral, curti pra caramba. Aqui Gabi Garra já pede essa, já sai na qualidade. Ou não, ou não. Faz isso não, meu paredão. Jogo básico. Tem ali o Pete Martínez dominando. É o Alnares experimentando. Gabi Garra em dois tempos faz a defesa. E vamos sair de mão, ó, pra mostrar a força que ele tem. Tá dominando, tá tocando. Defesa do Al-Ilau faz o corte. Luiz Gustavo ainda tenta. Brozovich é um time bem forte, né, cara? Os dois times, tem vários jogadores aí que já foram lendas do futebol europeu. Pete Martínez toca ali pro Árabe. Ele bate no, mano. Sei não, hein. Essa bola pegou no braço do nosso camisa 20. É verdade que tava junto ao corpo. Juiz jamais daria pênalti. Eu espero. Tá na área. Tem um toque abatida do Mané. Sádio Mané abre o placar pro Alnares. Olha só a jogada e a dancinha dele ali. Cristiano que tava esperando. Eu esperei essa bola chegar pro Robozão, ó. Mas tocaram pra trás. Aí o Mané já bate de primeira. Muita gente na frente do Garra. É difícil demais de chegar nela. Mané de novo tentou a finta no bate-rebate. Cole vale. Tirou ali o perigo. Mas bola volta lá com o Al-Ilau na tentativa de um contra-ataque. Pode ser uma boa jogada, hein. Se caprichar ali, ó. Mete o passe na frente, doido. Cava essa. Isso, garoto. Fintou bonito. Bateu. Olha o golaço. Não foi. Igalo. Que chance ele teve, ó. O Neymar tava pedindo ali na frente. Bola veio. O Igalo foi fominha. Foi nada. Fez certo, cara. Tinha que limpar ali e mandar pro gol mesmo. Mais uma bola que sobe. Cristiano. Vai tentando. Vai sobrando. Conan. Sádio Mané. Ele enfeita ali no cruzamento. Cristiano. Cristiano. Passou triscando a trave. Que veneno foi essa bola do robozão. Era a hora, velho. A hora do Alnars matar o jogo com o robozão. Tá cada vez mais difícil aí no episódio 100 a gente conquistar um título. Porque, ó. O Alnars vem de novo. Espalma, Gabigarra. Grande defesa aí do paredão. Outra jogada iniciada pelo Mané. Mané tá jogando demais. Aí na primeira trave, ó. E se, mano, esse cara não acertasse, Tinha mais um ali atrás. Toda a experiência de Brozovich na bola parada. Ele levantou na primeira trave. Na rede do lado de fora. Gabigarra tava nela. Olha só. Ainda tinha um maluco ali me atrapalhando em cima da trave. Aí tem bola parada ali, hein. Tem falta pro Al-Wilau. A árbitra já vem e mete um cartãozinho amarelo. Um maroto pro cara do Alnars. Três minutos do segundo tempo. Olha só. O Neymar dominando. Nossa. Mas isso é pra vermelho, mano. Pra vermelho. Vamos lá, então. Opa! Gabigarra na cobrança, véi. Será que dá pra ir direto? Ah, vou arriscar, véi. Vou arriscar. Vem Gabigarra na batida. Na rede. Na rede. Do lado de fora. Mas a gente bateu bem, ó. Bateu nada, nada mal. Não teve replay. Mas foi uma boa batida. Mais uma falta, rapaziada. E é a falta mais perta da carreira do Gabigarra. Ah, ah, ah. Tu tá achando o quê? Vamos lá, Garra. Vamos lá, Garra. Gabi, Gabigarra. Ah, não. Gabi, Garra, não, cara. Segunda falta que a gente recebe. E aqui nesse modo Copa, né, cara. Pra jogar aí contra o Alnars. A última passagem do Garra. A gente consegue ser o batedor. E o Alnars teve um zagueiro expulso. Dá uma ligada nela. O cara de 70 de over ali. Foi pra rua nessa última falta que o Garra bateu. Então, véi. Al-Ilau só na pressão, moleque. É gol do Al-Ilau Monsamarega. Galera, a flamenguista não gosta muito dele, não. Inclusive eu. Mas agora eu tô gostando. Foi lá pro ataque e meteu o gol do empate. O Alnars tá com um zagueiro a menos. Um jogador expulso. Eles não recomporam, véi. E a gente não tá nem aí com isso. A gente só vai descendo a lenha. Tá tudo igual na decisão. Oi, mais um cartãozinho. Mano, que maço, hein, véi. Que maço. Os caras tão imperdoáveis hoje. Todo mundo descendo o sarrapo. Aí o experiente Brozovich. Carrinho por trás em cima do Cuejá. Opa, é uma falta ali, é. Bota o Garra, mas, mano, tá de longe pra cacete. E eu vou bater assim mesmo. Mandou direta pro gol. Caraca, véi. Senhoras e senhores. Olha só esse chute do Garra. Ventou e balançou a rede mais por cima. Aí o Mané tentando. No ataque eles estão inteiros, né. Então tem bola pro Cristiano Ronaldo. Nosso zagueirão afasta. 62 minutos de partida. Segue tudo igual no placar. Aí vem o Brozovich. Brozovich. Bola aberta sobrando. Aí o Madu pode experimentar dali. Preferiu um toque no Mané. Tem muito espaço pro Cristiano. Ela não chega. Mas volta de novo. Sai de o Mané. Vem o Senegalês. Pra lá e pra cá. A tabelou. Voltou. Recupera. É o Awilau. Mas aí já devolve. Devolve o presente. Cristiano Ronaldo. O Robozão meteu um tiro. Mais um foguetaço do meio da rua. Se liga, véi. O que dizer desse chute? Um pouquinho mais baixo aí. Ia dar trabalho pro Garra. Pete Martínez. Bola lançada pro Cristiano. Tirou de bicicleta o nosso zagueirão. 67 minutos. Awilau. A gente quer um título, mano. Um titulozinho aí no futebol árabe. Pra ir pra o Brasil ou pra Europa. A gente vai saber ainda essa parada. Golaço. Golaço de Neymar Júnior. Tá de brincadeira o adulto Ney. Olha só a jogada. O vira virou do Awilau. Bola pro Cuejar. Neymar recebeu. Soltou uma bomba. Um golaço do Neymar. Mas que chute foi esse? Bola no ângulo. Awilau vira o jogo. E por enquanto o título tá ficando com a gente. Zeque vai escapando. Alnars agora é todo o ataque. Galera tá se mandando. Zeque encara. Mandou na primeira trave. E Cristiano. Foi um robôzão. Foi ele, cara. Nossa, como esse cara com quase 40 anos de idade sobe tanto, né? Ele é renascido aí na série. Mas aqui a gente tá botando contra o Alnars. O Cristiano tá no auge. No auge do Alnars, pelo menos. 2x2, cara. E eu acho que deve ter sido bug, né? Porque a gente tava na bola. Vamos até ver se essa aí atravessou as luvas do Gabigarra. Caraca, mano. Olha só, se esticasse mais a mãozinha esquerda. Tinha pegado. Ela tá dando o pênalti. Ela tá dando o pênalti pro Alnars. Jogada de lançamento ali do nada. Vamos ver o que aconteceu aí nessa jogada. Parece que é o Cuejara, ó. Ele e o Anderson Talisca. Ah, mano. Chegou ele. Chegou o Colibale. Os dois tão reclamando, ó. 82 minutos. É com o Garra, véi. É com o Gabigarra. Ele e o Cristiano Ronaldo. Vai que é tua, Garra. Vai que é tua, Garra. Pegou! Pegou! Vamos, time! Se talvez a gente poderia ter ido melhor no segundo gol dos caras. A gente pegou um chutaço. Um foguete do Cristiano Ronaldo. Nessa cobrança de pênalti. Segue 2x2. Que jogo foi esse? Tá sendo esse. Bola do Brozovic. Tirou a defesa. A nossa última partida no Awilau. Tinha que ser maneira. E tá sendo épica. Tem o Anderson Talisca. Já rolou pro Brozovic. Awilau recupera. Olha só aí, Cristiano. Ah, não, não, não. Que raiva, véi. Que raiva. Que raiva, mano. Bizarro, ó. A gente pegou a bola. Esperei alguém veio. Ninguém veio. Aí eu toquei pro Cuejá. Cuejá foi voltar pro Colibali. Não fui eu que pedi essa bola, cara. Não fui eu, mano. É bizarro. Olha só. Olha só. Imagem no Garra. Cara, vamos deixar a imagem no Garra pra ver se realmente foi ele, ó. Tocamos, tá. Ah, ele só falou. Ele não levantou o braço pra pedir a bola, não, cara. Ele não levantou, ó. Ele só fala uma parada ali, mas ele não pede a bola. Aí o jumento do Cuejá joga essa bola pra trás. Ah, meu Deus. Ao ir lá, você atira aí pro ataque, né? É a última salvação que a gente tem. Gabigarra tá olhando. Por enquanto, estamos sendo eliminados nessa decisão. Tem escanteio e a gente vai se mandar, cara. Quero nem saber. Vamos lá, Garra. Vai, vai todo mundo pro ataque. Pode ter uma sobra aí. Pode dar ruim, mas talvez pode dar bom. Tem que olhar pro lado positivo. Olha aí. Olha o positivo que eu tô falando. Não, esse não foi positivo. Não, foi sim. Juiz não deu falta. Ah, não deu falta. A defesa do goleiro. Seis minutos de acréscimo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, time. Vamos lá, time. 48 do segundo tempo. Mal com o empato do jogo. Olha aí o Cuejá comemorando. E veio bola. Defesa tirou e tirou mal pra cacete, cara. Tentaram ali no corte. O Malcom pegou a sobra. E soltou aquela trabucada pra cima do Ospina. Tá tudo igual, tudo igualzinho no placar. Dois minutos pro fim. O Alnars ainda vai ter mais uma bola, ó. E tão de tabelinha. Ziek. Fica ligado, Garrão. Fica ligado, meu paredão. Mas vem bola aventando ali na área. Olha só o cruzamento. Anderson está lisca. A bola tá viva. Tira, 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 tira pra frente, mano. Bica pra longe. Fim de jogo. 3 a 3. Uma decisão histórica aí no futebol árabe. Vamos pros pênaltis ou pra prorrogação? E a prorrogação, molequeada. Seguimos com um jogador a mais. Mas o time tá muito mal defensivamente. Apesar do pênalti que a gente pegou, a gente não tá fazendo as melhores atuações aí da carreira, né? O Garra veio pro futebol árabe e parece que ele, mano, deixou, aliviou, né? Parou de se cobrar tanto. Mané dominando, rolando pro Ziek. Tá belou com o Anderson talisca. E ela passa ventando a trave. Mais uma bola pro Ziek. Dominou no cara a cara com o Garra. Ah, tinham dois, velho. Tinha dois, cara. Tinham dois jogadores ali no lance e ninguém tomou, ó. Eu fiquei pra sair. Mas aí o camisa 5 tava do nada. Ele caiu no chão. Ele perdeu a dividida com o Ziek. Mas o Roquino saiu sozinho. Aí o Mané com o Cristiano Ronaldo. Anderson talisca. Carregou essa. Só manda. Bate pra frente agora, ó. Ó, capricha, garra. Último lance do primeiro tempo. Seria um lançamento espetacular. Mas aí o juiz não deu acréscimo. Tem jogada ali. Opa, caiu ali o juiz. Eu falto, hein. Ah, o maluco bateu rapidinho, velho. Tu tá doido. Uma falta de print pra área. Eu não acredito nesse jumento. Olha só. Falta ali, mano. Mas quase dentro da área. Aí o Malcom foi lá. Bateu rapidinho pro Neymar. E deu nisso. Era a bola pra parar e cobrar a falta, mano. Tá ali, caiu. Olha só o rebote. Não valeu. Não valeu. Tá impedido. Ah, juiz ladrão. Que bandeirinha ladrão, cara. Mano, o Marega tava metendo o segundo dele na partida. Vamos ver o lance. Bola dividida. Ah, o Neymar sofreu pênalti. O Neymar sofreu pênalti no lance. E ele não deu nem nada. Bizarro, cara. Foi pênalti. Na cara dura a quinta falta do Alnars. Tá acabando o jogo e o time tá pressionando. Se liga nessa bola. Vamos lá pro 4x4. Mandou em cima do gol, Marega. Vamos lá, vamos lá, time. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Neymar Júnior empatou 4x4 aos 117 minutos. Que jogo histórico aí do Campeonato Árabe da Copa Árabe. Grande decisão, hein, mano. Que isso, véi. Não tinha que ter dado bugado pra gente poder jogar mais. Olha só o Neymar veio disparando. Eram dois. Eles estão com um zagueiro a menos. Já era, mano. Um zagueiro a menos. Já era. Não tem o que fazer. Faz uma falta gigante. Vai acabando a partida. 4x4, 2 minutos pro fim. O Alnars ainda corre atrás. O Garra não fez as melhores partidas. Mas pegamos um pênalti do Cristiano no ângulo. E foi um chutaço, né. Não foi qualquer chute. Ô, Marega. Vamos acabar. Vamos acabar com essa parada. Gabigarra também vai. Não tem tempo. É girar e bater. Neymar. O Neymar pra fora. Mas passou muito perto. Perto demais esse chute. Véi, a gente vai, de repente, um dia fazer uma Master League. Eu já fiz no Alnars há um tempo atrás, quando o Cristiano foi pro Alnars. E a gente pode fazer uma com o Al e Lau. Agora tem o Neymar lá. Vai acabar o jogo, ó. O Espina vai mandar. O juiz vai apitar. Fim de papo. 4x4. Disputa de pênaltis nessa decisão de Copa Árabe. Vamos lá na expectativa também do Gabigarra bater mais um pênalti, né. A gente bateu nas semifinais da Champions League asiática. E aqui no Al e Lau. O Espina é o goleiro do Alnars. E Neymar Jr. O primeiro a cobrar. Capitão do Al e Lau. Terceiro uniforme lindão do time. Camisa 10. É responsável, rapaziada. Bora, Ney. Capricha. Bate forte no canto. Oh, isso. Não é força. É jeito. Neymar Jr. Usou e abusou da habilidade. Agora, senhoras e senhores, o Mané fez uma partidaça. Mas o Garra é o monstro dos pênaltis. Chama. Chama. Enche o pé nela, mas o Garra pega. E vamos lá com o nosso camisa 28. Ele vem pra bola. Nossa, o que é isso? Palmas. Palmas, velho. Que batida linda no cantinho, literalmente. Pega mais um Garra. Vai lá, Gabi. Vai lá, Gabi. Ai, caraca, mano. Gol do Ziyech. Alnars diminui. Mas a gente pode meter o terceiro aqui com o Marega. Ele fez gol no tempo normal. E soltou uma bicuraça no meio do gol. 3x1. Ah, Cristiano. Já pegamos um teu no tempo normal. Vou pegar agora. Vou pegar mais um. Vou me transformar no maior vilão da história pro Cristiano. Oh, pegamos. Pegamos. Olha a cara do robôzão. A gente pegou dois pênaltis dele na decisão. Tempo normal e agora na disputa. E é o seguinte, não é o Garra. O quarto não é... Provavelmente, então, a gente é o quinto ou dessa vez não vamos bater. Mas se esse maluco fizer, acabou, né? Se fizer, acabou. Ele vem pra bola! Acabou! A gente conquista um título aqui no Al-Ilau. E na disputa de pênaltis. Pra provar, né? Não fizemos, como eu disse, uma grande partida. A gente até, de certa forma, poderia ter pego alguns dos gols. Mas pegamos o pênalti pra cacete no tempo normal. Um do Cristiano. Depois na disputa, outro dele. De mais outros jogadores. Cara, merecido demais esse título. Olha só aí a rapaziada comemorando. E vão levantar o Neymar, né? Neymar tá de boa no Al-Ilau. Pra quem achava que ele ia dar errado. Pelo menos no videogame. Ele tá se dando muito. Mas muito bem. Tá aí o Garra, ó. Dando entrevista após levar a primeira taça da carreira no futebol árabe. E terminou aí também o campeonato árabe. Ficamos na oitava posição. A premiação ao Nars ficou em sétimo. Premiação do Bola de Ouro. O prêmio de melhor do mundo, cara. Tá bugado, né? Tá misturado. O Modric levou. E como a gente saiu da Europa, véi. Não ficamos nem em segundo. Muito menos em terceiro. Vardy e o Pepe, nosso ex-companheiro lá em terceiro. Uma notícia excelente. Muitos achavam que era o nosso fim. Mas conseguimos voltar a subir no over. O Gabigarra tá com 92. Do nada a gente subiu. Apesar da expectativa ser de cair nos próximos dias. Anúncio do melhor jogador da Ásia. Não deu a gente. Pelo curto tempo que tivemos aqui. O Iba ganhou. Em segundo ficou o Fellaini. Em terceiro, um jogador bugado. Na América do Sul, acredite. Renascido Wagner Love ganhou. Estamos indo então pra próxima temporada. E olha só. Eu falei, véi. 30 anos. Garra completa. 30 anos de idade. E ele cai um ponto de overall. É o prêmio por isso. Trintão na carreira, né, véi? Impressionante. São muitos anos aqui da nossa série. 13 anos de carreira pra ser mais exato. Vamos lá então pra temporada 2033. A última antes da Copa que a gente quer jogar. Nesse episódio número 100 a gente conquistou o primeiro e último título do futebol árabe. Não jogaremos mais pelo Al-Ilau. Agora a janela, véi. Já tá literalmente aberta. Vamos aguardar as ofertas que vão seguir. Independente de qualquer coisa. Não jogaremos mais pelo time árabe. Acabou o contrato. E a gente vai pra outros rumos. Eu não sei se é Europa. Eu não sei se é Brasil. Mas o próximo episódio a gente vai saber juntos. Tamo junto. E até lá.